Oi, my friends! Vim trazer pra vocês hoje a resenha da base mate real com a cor certa, que eu tinha comprado a cor errada e do novo batonzinho da Colortrend. Na verdade, não é um batom, é um Lip Balm Tint Magnoli. Ele é 3,6 gramas, é Geli Kiss, o nome é Geli Kiss, né? Esse daqui é um, na verdade, um Lip Balm Tint. Ele é, assim, acho que uma... tipo o Lip Balm, tipo o Lip Tint, sabe? Eu nunca tive desse tipo, por isso que eu fiquei interessada em, assim, ver essa novidade, né? Ver como que é, se hidrata mesmo os lábios. E eu fiquei com vontade de testar. Primeiro, eu vou fazer a maquiagem, né? Com a base mate real, vou fazer a pele. Depois, eu vou vir com... eu vou vir com o Lip Balm Tint Magnoli, da Geli Kiss, tá? Ele tem 3,6 gramas, é da Colortrend, avô. Eu vou fazer pra vocês, primeiro eu vou passar a base. Essa base, ela é muito, muito mate, né? Pra mim. Eu tenho a pele seca. O que que eu faço? Eu passo um hidratante bem potente, eu tô usando esse aqui, ó, o Care, né? É a Clara de Eclareador, contém filtro solar, já ele tem filtro solar na fórmula. Eu tô usando ele, tô gostando bastante, ele hidrata bem, né? Eu já lavei bem o rosto com o sabonete Cresquins e com o esfoliante da Renil pra dar uma, assim, suavizada, assim. Agora eu vou passar esse creme pra dar uma, né, hidratada na pele pra poder estar utilizando essa base. Que essa base, ela é muito mate. Se a gente não, a gente que tem a pele seca, se a gente não fizer isso, ela acaba craquelando, né? Porque, geralmente, a pele seca precisa de muita hidratação, muita mesmo. É, esse creme é bom que ele ajuda, assim, a melhorar o tom, né, da pele, deixar o tom da pele mais uniforme. É, isso que eu gosto dele. Tô passando esse creme, Pedro, tá bem. No outro vídeo eu nem usei nada, eu só usei uma Gix, né, mas agora minha pele, ela tá muito seca ultimamente, sabe? Muito seca mesmo. Eu acho que eu tenho que tomar mais água, porque dizem que quando a pele tá secada demais, é porque a gente não tá tomando tanta água o suficiente, né? É, além de passar esse creme, eu vou espirrar esse, eu vou, esse Magique, sabe? Vou passar ele pra ficar bem hidratada mesmo. Porque essa base, ela é seca, né? Então, a gente tem que esperar um pouquinho. Ele fala pra esperar... Espera um pouquinho, é só até secar, não fala os minutos. E vou vir com a base, tá? Eu gosto de passar com essa daqui. Com a esponjinha de gotinha, assim, ó. Você mexe bem ela. Agita ela, né? Tem até aqui, ó. Agita bem ela. Essa cor é a base bege média, tá? Porque não deu certo, gente, pra minha base bege normal. Porque eu tô mais bronzeada também, né? Tô mais bronzeada, ultimamente. Tô pegando muito sol. E tá... Vamos ver se essa vai dar certo. Tô com bastante olheira. Ó. Eu acho que essa cor é a cor certa, né? Pra mim. E aí, o que vocês acharam? Olha a diferença disso aqui. Um pouquinho só, né? Que eu passei, espalhei bem, ó. Passar em todo o rosto. E essa cor deu certinho, né? Ó. Pode ver aqui e aqui. Essa cor é a minha cor mesmo. Agora eu vou usar muito. Eu gosto de caprichar mesmo, um reboquinho. Porque hoje eu tô com umas olheirinhas, né? Eu tô usando aquele clareador Cronos. Só que eu esqueço, sabe? Eu passo um dia, outro dia já não passo. Tenho que usar certinho, né? Pra não esquecer. O que vocês acharam? Cobriu as olheiras. Eu não tô usando nenhum tipo de B-out, sabe? Nenhum tipo de câmera que ajuda a melhorar a imagem. Tá normal, sabe? Bem claro aqui. Bem claro mesmo. E eu costumo descer assim pra ficar tudo da mesma cor. E aí? Vocês perceberam uma grande diferença da cor da... Vou abrir um pouco aqui. Vocês acharam que ficou escuro agora? Porque antigamente, né? Eu vou abrir a cortina, que é melhor. Então, voltei e abri a cortina, ó. Eu acho que essa cor ficou perfeita, né? Tô com uma brusinha azul. Chifon, que eu adoro. Ó, essa cor que eu peguei. A base bege médio. Ó, meu ombro. Meu pescoço. Então, gostei, gente. Achei que essa cor aqui tá ótima, né? Pra mim. Eu gosto de caprichar aqui, né? Passar mais uma camada. Bem fina da base, tá? Essa vai ficar reboco. Ó, agora... Nossa, Jesus! Essa cor ficou perfeita, né? Pra mim. Agora, eu vou, né? Testar pra vocês. Ai, caiu aqui. O batom gel e quis. Eu vou abrir ele. Voltei, meninas. Então, eu fui tirar a base da boca. Ó. Tirei tudo. Aqui, tinha um pouco de base aqui. Eu quero... Tá sem nada na boca pra fazer. Ó, ele é assim, ó. Bonita a embalagem, tá? É um tipo um salmão, assim. É escrito Magnolia Lip Balm Tint. Aqui, ó. Ó. Ele é uma corzinha meio... Rosa escura, roxa. Não sei se é roxa ou rosa escura. Tá mais pra pink, sabe? Ó. Agora, eu vou abrir ele. Difícil. Ó, ele é crerinho assim, ó. Ele é crerinho, ó. 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 Ele é clarinho, ele, quando a gente ergue assim, ó. Ó. Focou bem, ó. Parece uma gelatina. Que ele promete, né? Eu vou ler aqui na revista pra vocês. Ó, Geli, o nome, né? Geli, Geli. É, quer efeito coradinho? Geli Kiso Lip Tint Camaleão, que te dá um beijo de cor e de hidratação. Aplique, espere alguns momentos, até a sua cor aparecer. É, o Magnolia, ele fica com tom avermelhado. Tem extrato de Magnolia. Ele tá no valor de R$14,99. Tá? Eu vou passar e vou esperar pra ver que cor que ele vai ficar em mim, né? Porque aqui tá falando que é pra passar. Esperar alguns momentos, até a cor aparecer. Ele é muito cheirosinho. Tem um cheirinho de Magnolia, de... Hum. Gostoso, gente. Hum, maciozinho de passar. Hum. Parece o brilho e sabor, sabe aquele que já tem na revista? Passei, vou esperar alguns momentos, né? Alguns minutos. Ó, até agora, não deu quase cor nenhuma. Hum, gente. Sei lá, tô achando que... Não dá quase cor, não. Não deu lip tint, não. É que a proposta dele, tá, hein? Ele é... Lip Balm, né? É isso, gente, ó. Ficou com uma boca com cor saúde, né, ó. Bem natural. Ele é gostosinho. Deixa a boca bem macia. A gente sente que hidratou a boca, os lábios, né? É isso. A base ficou ótima, eu achei que ficou a minha cor certinha. Eu vou... Eu vou... Então, né? Minhas considerações. Agora ele tá, ó. Vamos esperar mais um pouco. Que agora que ele tá... Pegando mais cor, parece, né? Ó, minhas considerações. Ó, pelo meu ver, ele parece um Lip Balm normal, com corzinha. Não senti, assim, que dá um... Um tchan, assim, sabe? Uma coisa diferente, sabe? Que eu sou bem, assim, sincera nas minhas resenhas. Quando o produto é bom... Não é porque eu sou revendedora bom... Que eu vou falar de um produto boben, se ele não cumpre o que promete, né? Então, assim, no meu ver, ele deu uma corzinha. Mas é... É como se fosse... Que nem os outros Lip Balms, né? Eu não achei grande a diferença. Agora tá ficando mais rosinha. Na minha boca ele tá ficando rosinha, ó. Então, é isso, gente. Não vi aquela coisa, sabe? Nossa, que diferente, que bonito, que... É, que extraordinário. Eu não... Tratação, né? Ele... As pessoas que não gostam de muita cor nos lábios... Assim, ele vai tratar... Ele vai, assim, né? Quem gosta de... Aqui não fala se ele tem FPS. Não tem FPS, acho que não. Porque não fala na bala dele. A tampa dele é assim, ó. Transparente. Passar mais um pouco, né? Pra vocês não falarem... Nossa, é porque ela passou muito pouco. Carreguei, gente. Carreguei. E ficou rosinha. Pra mim ficou rosinha. Clarinha, assim, sabe? Como se eu tivesse passado um lip balm de Tutti Frutti. Mas é gostosinho, hidrata, hum? Senti muita hidratação. Ele deixa uma cor bem natural. Boca natural, né? Cor da minha boca mesmo, isso aqui. Não tem, assim, grande diferença de qualquer outro lip balm, não. É isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não vou fazer esse vídeo muito longo, né? Eu só fiz pra ver a cor da base mesmo. Se ia dar certo. E pra vocês, a resenha do lip que saiu agora. Do Balmy Tint. Na verdade, né? Não é lip, é Balmy Tint, né? É lip, Balmy Tint. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Vai ter vários lançamentos. Me ajuda aí com o like, né? Pra mim ficar mais animadinha pra fazer os vídeos pra vocês. Vai ter muito lançamento de produtos da Avon. Eu adoro os produtos da Avon. Acho muito bons mesmo. Por isso que eu utilizo. Nunca deu problema na minha pele, sabe? Sempre deu certo. Eu sempre usei desde nova Avon, né? Desde novinha que eu uso. É isso, tá? Se inscrevam no canal. Beijo. Muito obrigada por quem assistiu. Fiquem com Deus. Tchau!